Salve, salve, meus mitos! Beleza? Leponzer aqui, trazendo mais um vídeozão insano pro canal. E tropa, tava meio sumido, mas voltei com tudo. Hoje tô aqui no servidorzinho da Rússia pra pegar com vocês algumas novidades novas. Fique-me ao escamô, tá ligado, meu parceiro? Quando eu entrei nesse servidor, simplesmente eu não acreditei no que os meus olhos viam, mano. Olha só esse royale, meu parceiro, e não fica por aí. E além do royale, tem muita coisa braba. Vamos começar aqui, coletando de uma vez aí, ó, prêmiozinho de recarga acumulativa insana, meu parceiro. Ó, mochilinha brabona, já dá uma nota de 0 a 10 pra essa mochila. O que vocês acharam, meu parceiro? Eu achei braba demais, meu mano. Ó, aqui, bora coletar também, McLarenzinha diferenciada das iguais, skin de McLaren atributada, meu parceiro. Eu não sei o que que é, ó, esse lado daqui, tá ligado? Porém, eu não sei o que que são esses atributos. Vou ficar devendo pra vocês, vou ver se eu pesquiso também. E enfim, meus manos, quem gostou aí desse royalezinho já comenta. Aliás, desse eventinho de recarga já comenta aí pra mim, meu parceiro. Ó, tá aqui, tropa. É, mano, vamos começar pelos eventozinhos do Sorte Royale, meus amigos. Ó, rapaziada, vamos tirar o que aqui, meu mano? Tem aqui, ó, emotizinho, aliás, animaçãozinha que ainda não veio no Brasil. Esse eu acho que a gente tem que deixar de qualquer forma, né, ó. Tem aqui uma caixa de loot, eu acho que é caixa de loot, né? Eu acho que eu vou tirar comida de cachorro, meu mano. Comidinha de cachorro e vou tirar também skin de capaceteiro. Mais ou menos, mais ou menos. Bora roletar aqui, então, pra não perder nosso tempo. Vamos conseguir clã de sucesso. Ai, animaçãozinha, garina. Como foi, meu parceiro? Ah, tá maluco, tropa. Tá de brincadeira, né, mano? Vamos, não, garina. Que isso, cara? Foi no fio da mirada, tropa. Ah, não, tá de sacanagem, meus mitos. Ó, 49 diamantes, tem que vir alguma coisa boa, sapato, clã. Não, mano, eu sempre desisti. É por isso que eu falo com vocês, mano. Aí eu sumo, a garina fica... Ai, cadê o Lepuzira pra gastar diamante? Meu Deus do céu, mano. Olha isso, tropa. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Todas as premiações principais vão ficar por último, mano. Ah, não, tropa. Se for desse jeito, eu falo, filho. Executou meu evento. Não tô acreditando que meus olhos veem, não, tropa. McLarenzinha azul, cor de Lepuzira. Já, já sabe, né, tropa. Já comenta o L de Lepuzira McLarenzão. Tô maluco, filho. Tem que respeitar. Agora eu só quero animação, garina. Não trola, não, meu parceiro. Ó, vamos. 2,99, não, cara. Caixa, mano. Caixa, tropa. Ah, não, cara. E pior que tá ficando, cara, essa miséria, hein, doido. Ave Maria. 3,99. Vamos. Animação. Não, garina. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Ah, não tá de brincanagem com a minha cara, né, garina? Tá maluco, meu parça. É, tropa. Agora restou aqui apenas a animaçãozinha da McLaren. 499 diamantes. Mais ou menos, mais ou menos. Poderia ser mais caro, né, tropa? Então vamos aproveitar pra adquirir com sucesso. Na moral, tropa. Quem gostou dessa animação, muito, muito top mesmo. Já comenta eu, mano. Comenta eu pra eu saber que a gente tem que dar aquela fortalecida nas continhas dos inscritos. Eu vou dizer só, bora, meu parceiro. Ó, daqui tem um girozinho de graça, mano. Gosto mais do que lasanha. Vamos, garina. Meu Deus, nem no giro. Nem pra dar esperança, garina. Ah, não. Tá tirando, né, doido. Ó, isso daqui é uma caixa de loot. É, mais ou menos, né, tropa? Eu tô achando que esse evento daqui nem compensa tanto, tá ligado? Ó, tem uma skin de punho como premiação secundária. Tem aqui também. Uh, premiação secundária, garina. Raipada, hein, mano? Curti, cara. Ó, tem um outro royale aqui também. Hum, interessante, garina. Pacote do zapudo e pacotezinho do espadada. Eu acho que tá valendo a pena. Vou dar uma roletada aqui, ó. Vou tirar comida de cachorro e também fragmentozinho de cubo, já que a gente não tem nenhum fragmento nessa conta, né, tropa? Bora fazer a baguncinha, mano. Meu Deus, cara. Rapaz, tá caro que soar a bomba do rato, mano. Que misera é essa, garina? Ah, não, mano. Vinte e nove, ó. Quarenta e nove. Se passar de cem, eu não vou roletar, não, tropa. Eu me nego, mano. Vapo, que licença. Vamos, Leponzeira. Ave, mar de onço, mano. Pacotezinho do zapudo adquirido com sucesso. Bora dar o bugadão agora pra conseguir... Ó, foi uma espadada, né? Meu Deus, tô trocando tudo, tropa. O negócio tá tudo em russo também, mano. Aí não tem nem condição pro Leponzeira lançar-lhe a braba. Mas só bora, meu parceiro. Vamos, cento e noventa e nove diamante numa calça, garina. Tem condição nisso não, doido? Ah, não, cara. Fala que é trollagem. Pelo amor de Deus, dois nove nove da tropa. Ó, vamos, dois nove nove pra dar sorte. Não, cara. Meu Deus do céu. É a caixa de arma mais cara que eu já paguei na minha vida, mano. Nossa, se vier agora eu vou chorar, tropa. Bora, meu parceiro. Eu não vou roletar o último garina furo que é, mano. Meu Deus, cara. Não, eu tô saindo fora desse evento. Uh, interessante, família. Que isso, mano? Ó o Dilma Royale dos caras. Aí podem curtir, curtir, ó. Bora passar pros outros eventos, então. Que eu sei que tem bastante coisa nova nesse servidor. A gente já gastou quase a metade dos diamantes só ali naqueles eventos ruins, meu parceiro. Olha essa parede de gel, mano. Que? Qual foi, garina? Cadê? Deixa eu ver aqui. Hum, esse evento aqui é bom, hein, tropa. Esse evento aqui é brabo, meu parceiro. Ó, bora pegar. Ih, mano. É personagem de ano, né, punzer? Ó, caixinha de lente da broba. Tá ligado. Daqui, meus manos. Vamos pegar também aquela pranchazinha diferenciada das iguais. Daqui. É, eu acho que essa mochila do dragão compensa. Eu gosto da mochila do dragão. Quem também gosta, já comenta aí pra mim. Mas o que daqui, meu parceiro? Ó, pacotezinho do terno preto. É, Mac. E daqui, jaquetinha. Eu não sei se essa é a jaqueta da galáxia ou a jaqueta dos fundadores, tropa. Eu vou comprar, vou pagar pra ver. Mas eu acho que a gente sentou foi na graxa, mano. Ó, bora passar aqui na sequência, então. Tem problema não, leponzeira. Vamos ver quantos por cento de desconto a gente consegue a mais. Bora. Nossa, três por cento, mano. Tropa, só pode ser de sacanagem, né, mano? Uh, a premiação, mano. Que isso, Garina. A Garina tá maceteando, tropa. Tá maluco. Bora comprar aqui, ó. Várias skinzinhas. Agora sim, tropa. Tá falando a nossa língua. Tem que respeitar. Servidorzinho. Tô hypando, meu parceiro. Esse é só o puro suco do milho verde. Você tá doido? Oh, tem como rolar pra baixo aqui, tropa? Meu Deus, eu acho que tem mais premiação, então, na outra parte. Eu vou dar uma conferida lá. Eu não lembro se eu roletei ou não, tá ligado? Mas vamos conferir antes que seja tarde demais e acabem nossos diamantes, né, ó. Vou pegar aqui também pacotezinho da banhista feminina. E dali, mano, eu acho que não compensa mais nada, ó. Ah, eu já tinha rolado pra baixo aqui, mano. Ele é pôr zero amnésia, tropa. Tô ficando velho, mano. 4% não, cara. Meu Deus, achei que era 14%. Aí ia pra 91. Ua! Que? Meu parceiro, camisa horas depois. 12 tickets de incubadora. Você tá doido? É disso que eu tô falando da tropa. Tá maluco, doidão, ó. Bora pegar aqui, ó. O sapatinho Swift Mac usado a topzera daqui, meus manos. É, dá pra pegar a caixa, né? É, não sei, não sei. Tô analisando, né, tropa? Análise, mano. Eu acho que eu não vou pegar a caixa, não. Vou pegar aqui. Ou pior que esse skin aqui... Meu Deus, a Garina tá roubando os gringos, mano. Esse skin aqui é de graça, tropa. É, eu vou falhar. Olha, é nada, ó. Deixa eu pegar aqui caixazinha. Porque é economia. A Garina tá passando vápor nos gringos, mano. Ó, tem mais eventinho por aqui. Bora ver, porque eu acho que ainda tem... Meu Deus, mano. Várias skins a Páscoa. Como assim, Garina? Ó, eu vou selecionar aqui o coelhão. E daqui, meu parceiro. Essa rebelde aqui é uma skin bonita. Porém, eu acho que eu vou pegar uma skin de panela, tá ligado? Eu não lembro se a gente pegou nenhuma panela até agora. Bora tentar fortalecer na skinzinha de panela, tá ligado, ó. Tiquetizada. Tá, Mac. Que a gente já sabe que esse evento aqui é um pouquinho roubado. Então, bora tentar sorte, mano. Meu Deus, Garina. Nem pra ser a caixa da nova skin de evolução, né, mano. Caixa velha. Eu tô caçando com caixa velha, Garina. Ó, bora. 99, Dilma. Mas, mano, eu confiro o coração do evento. Caramba, tropa. Vai roubar em todos os eventos, Garina. É isso mesmo, mano? Ah, não. Tem condição, não, tropa. Vamos não, panela. Tragédia, mano. Por que logo eu, Garina? Nunca te pedi. Nossa, mil diamantes essa skin doido. Ah, sai fora, tropa. Não, mano. Desse jeito tem condição, não. Ó, daqui nada. Daqui. Eu lembro que tinha um outro evento. Deixa eu tentar entrar pela loja, mano. Porque pela loja costuma ser que a gente dá aquela maceteada na Garina também, mano. Ela rouba a gente e a gente rouba os eventos acessando tudo pela loja. Ah, esse evento que eu tava querendo, mano. Eventinho das chaves. Eu acho que é o das chaves, né? Ó, é isso mesmo, tropa. Bora pegar, então. Aqui é bom que dá pra pegar bastante premiação e nem depende tanto de sorte, tá ligado? Aproveitando o descontinho, ó. Conseguimos o sapatinho. Topzera do Idzão. Bora pegar aqui agora. Nossa senhora. Eita, misera ruim, doido. Que negócio caro da Bobônica, tropa. 316 diamantes. Eu vou tentar um giro pra tentar conseguir a chave. Vamos. Ai, não, tropa. Por quê, mano? Por quê? Eu vou sair fora. Nada na Nina, não. Vai roubar outro, garim. Ó, daqui. Event web. Deixa eu ver que evento que é esse. Ó, é o mesmo evento? Ai, a parede tá aqui, né, tropa. Ó, mas eu não vou pegar, não, mano. Tá muito caro, doido. Ave Maria. Vai roubar outro, tropa. Ó, eu que não vou pegar aquilo ali. Deixa eu passar aqui pra frente. Eu acho que dá pra gente roletar aqui nos royalizinhos, ó. Ó, brabo demais. Eu acho que eu vou começar roletando por esse daqui, tropa. 75 diamantes. É mais... Eu ia falar que é mais fácil a gente conseguir alguma coisa. Mas eu tô vendo que parece que o negócio tá diferente aqui no servidor gringo, mano. Ave Maria. Ó, caixazinha. Conseguimos uma caixa com sucesso. As caixas eu não vou trocar, tropa. Só as outras recompensas. Vamos. Conseguimos o primeiro token, tropa. O primeiro... Ó, que chapéu bem louco, mano. Chapéuzinho do cowboy feminino. Hum, hypado, hein, Clarina. Fala tu, meu parceiro. Gostei, hein, tropa. Ó, bora continuar roletando então, manos. A esperança é a última que morre, né, meu parceiro. Ó, vem aqui. Bora conseguir girosinhas de graça. Tá ligado? Coisa boa, meu parceiro. Ó, dois girosinhos por seis recompensas. Tamek, meu Deus. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo alguma... Algum token com recompensa, cara. Ave Maria. Raipadola. Curti, mano. Curti. Quem também... Nossa, passou pertinho da skin feminina, mano. Ah, não brinca mais, garina. Tá maluco. Ô, puno. Vá pro tropa. Esquece, mano. Executamos o evento da garina. Tá ligado? Tá ligado? É disso que eu tô falando, mano. Tem que respeitar. Lepuzirapelo. Cê tá doido. Meu Deus do céu, bom demais, tropinha. Aí tem gente que fala... O quê, rapaz? Fala direito comigo, mano. Tem condição nisso não, pai. Tá meio bom nesse evento, hein, tropa. Tá maluco, meu parceiro. Ó, eu acho que eu vou trocar esse chapéu, cara. É, eu vou trocar o chapéu. Vai virar um skin feminina. Que isso, mano? Ah, tem que ir respeitada, tropa. Eu falo pra vocês, mano. Eu falo. Falar eu falo. Mas cês não acreditam, mano. Ah, tá ligado, né, tropa. É a bagunça. Ó, eu abri o pacote, mano. É burro demais, doido. Ah, não ave maria, tropa. Ó, vamos. Tá faltando só mais... É dois ou três tokens, cara. Rapaz. Tô começando a ficar desconfiado, hein, garina. Tá me roubando, mano. Ó, vamos. Mais uma recompensa. Eu vou trocar essa caixa daqui, mano. Ó, bora. Dois, seis giroszinhos com mais um token. Nossa, é muito bom. No Brasil é roubadástico trocar os tokens, tropa. Mas aqui parece que tá mech, né, mano. Aqui tá tranquileba, cara. Aí, passou por um bocadinho. Bom, né, tropa. Ó, vamos. Mais roupa de cowboy, garina. Qual foi, meu mano? Ah, não. Tá me achando com cara de quê? Ó, vamos. Ai, fragmento de capela, meu parceiro. Ave Maria. Eu acho que eu vou trocar todas essas premiações, ó. Mais dois giros. Tá dando sorte trocar por dois giros dessa vez. Não, mano. Respira, Leponzinha. Respira. Mantenha a calma. Porque a sorte tá vindo, mano. É disso que eu tô falando, Brasil. Respeita a lenda, cara. Ó, daqui é o melhorzinho do momento dos eventos, filho. Não dá, não dá. É chuva de bapô. Vamos. Conseguimos aqui, blusa do cowboy. Tá, Mac. Vem aqui, troca de novo, mano. Troca de novo, porque aqui tá dando sorte, tropa. Ó, três. Três rapazes. Ah, tem aqui embaixo, tropa. Ó, quatro giros, mano. Hum, garina. Sério, mano. Agora vai começar a roubar nessa altura do campeonato. Vai começar a roubar o misto, cara. Ah, não, ó. Fragmentosinho. Vai, zobeiro. Vai, zobeiro. Pera, pera. Isso aqui não vai pro cofre, não, mano. Ó, vem aqui. Chivasinha de caixa. Insanamente insana. Ih, por que que não foi pro cofre, mano? É, vai entender, né, tropa? Ai, caliquinha. Meu Deus, coração chegou. Bateu, tropa. Tá maluco, meu parceiro. Vamos, gane. Eu quero um toque só, mano. Só tá faltando um toquezinho. Não é possível que vai começar a roubar agora, cara. Você foi tão gente boa até esse momento, garena. Ah, não, mano. Ó, bora toque, hein, garena. Nem dando bugadão dos dois giros. A gente não tá conseguindo mais, tropa. Ferrou. Eu vou ter que apelar, tropinha. Ah, não, cara. Ó, vamos. Mais um girosinho de 75. Eu acredito no coração dos ebis, garena. Ai, cara. É, tropa. Ó, troca aqui. Troca aqui. Dois girosinho. Mas a gente costuma ganhar no giro de dois. Vamos não, cara. Que isso, tropa. Tá de brincadeira, né? Tá brincando com a minha cara, né, mano? Ó, vamos. Rapaz. Agora lascou, tropa. Tamo lascadinho, mano. Meu Deus. Ah, não, não brinca não, garena. Saia, cara. Saia, mano. Ai, calica. É, tropa. É o jeito, né? Vou mandar aqui pro nosso cofre, mano. Várias recompensas. Ainda abri a caixa. Ainda abri. Tá de parabéns, telefoneira. Tá de parabéns. Ai, não, tropa. Meu Deus, cara. Será que não vai vir um toquinho, mano? Eu tô perplexo, tropa. Eu tô perplexo, mano. Não vem, família. Ah, não. Tá brincando, né, garena? Eu vou sair fora desse evento, hein, mano. Ó, eu tô avisando, garena. Eu tô avisando, mano. Isso não é só uma ameaça, ó. Bora. Girozinho de dois, meu parceiro. É, tropa. Foi a baguncinha, mano. É a baguncinha que a garena tá fazendo com a gente. Tem condição, não? Ó, vem aqui. Isso aqui vai pro cofre. Também é que isso aqui tudo vai virar. É giro, meu parceiro. Dá-lhe giro na roletinha roubada. Então, bobônica, vai vir agora, tropa. Ó, deu certinho. Três recompensas, um giro, mano. É, eu acho que eu devo... Não, a garena tá me castigando, mano. Porque... Meu Deus, família. Ah, não, cara. Eu vou chorar, mano. Ó, vem. Três recompensas, um giro. Bora. Mais três recompensas, um giro. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou sair daqui. Meu parceiro do céu. Achei que eu vi uma premiação boa, mano. Pior que eu não posso sair agora, tropa. Tá faltando só uma esquizinha, mano. É, eu vou sair fora, tropa. Vou fazer igual da Leste. Cheguei e saí fora. Voltei. Já que a gente teve azar no outro evento, vamos torcer pra pelo menos ter sorte aqui no Dima Royale, mano. Essa esquizinha eu ainda não tenho, galina. Fortalece o misto, mano. O ouro royale dos caras custa 550, tropa. Aliás, o Dima Royale custa 550, né? É diferente, mano. Diferente. Comenta pra mim o que vocês acharam dessa esquizinha daqui, mano. Eu achei mais ou menos. Não perde nem cheira, né, tropa? Pra falar bem a verdade pra vocês. É uma esquizinha padrão, mano. Vamos mudar aqui também. Aparentemente não veio nada. Tá tranquilo. Tá favorável. Vamos torcer pra... Vamos ver alguma raridade roxa, galera. O primeiro passo é a raridade, tá ligado? Ó, raridade roxa, token. Ai, tropa. Fazer isso o quê, né, mano? Bora continuar. Bora continuar. Esse é o nosso papel aqui. Não sei, vindozinho gringo. Não tem condição, cara. Meu Deus, vai roubar o outro, galina. Tá maluco, mano. Ah, não. Tá de brincadeira, tropa. Ainda gastei 40 diamantes nessa miséria aqui. Não tem condição, não, tropa. É, mano, o pai tava filmado, cara. Tá doido. Olha isso. Ó, até saiu. Meu Deus, obrigado, galina. Eu acho que deve ser um sinal, meu parceiro. Tá maluco, ó. Ticketzinho de incubadora. 17 tickets. Eu acho pouco provável. Então vamos torcer pra vir o cubo, meu parceiro. Cubo mágico é o brabo do brabo. Então só, bora, galina. Fortalece na skinzinha de cubo, meu parceiro. Nunca te pedi nada, galina. Por favor, mano. Ó, bora. Cubo mágico, galina. Ai, bateu na trave, mano. Não aguento nem ver. Meus olhos veem, tropa. Tá maluco, doidão. Ah, não, tropa. Ah, não, mano. Vaguinha grandinha, galina. Ai, cara. Só pode ser brincadeira, mano. Não tem condição nisso, não, doido. Ó, vamos. Nada. Dois tickets. Não veio nem projeto, nem pedra e nem cubo, mano. Tá de... Ah, agora vai vir. Ah, vai também. Ah, vai também. Meu Deus, cara. É, mano. Vou falar pra vocês. O Brasil é ruim. A gente achou que tava ruim, né? Mas parece que agora piorou, mano. Ave Maria, ó. Daqui vou tirar cubo também, que eu não quero saber de cubo não, galina. E vou tirar aqui, mano. Comida de cachorro, né? Comida de cachorro. Tá ligado que a gente não quer comida de cachorro não, galina. A gente quer skin, mano. Ó, paraquedas... Caixa, mano. Caixa, cara. Tá brincando, né, ó. Vamos. 724 diamantes. Não é possível, porque a gente não vai conseguir essa balbônica do rato, mano. Skinzinha de evolução. Lembrando que eu vou dar essa conta daqui pra um inscrito lá da Rússia, meu parceiro. É. O pai tem inscrito aí do mundo inteiro. Então esquece que o Lepuzera tá estourado, ó. Cartãozinho aqui de armazinho royale. Bora, Lepuzera. Que isso, cara. Ah, não, troca. Hoje não é nosso dia, não, mano. Será que eu continuo roletando essa miséria? Cara, 249. Vamos torcer pra fazer a boa caixa. O que é que me adianta caixa de token se eu não tenho a miséria da skin, galina? Ah, tá de brincadeira. Que brincadeira de mau gosto, mano. Ó, eu vou coletar as recompensas aqui e vou sair fora, tropa. Você tá doido, cara? Ó, vem aqui skinzinha de cá. É, vai, zumbido. Vai, zumbido. Ó, dá dupla rolê. A gente roletar aqui três vezes ainda, tropa. Vamos torcer, ó. Raridade branca. Meu Deus, raridade roxa, galina. É só isso que eu te peço, mano. Ó, raridade branca. Rapaz. Tá com a boba do rato. Ah, não, mano. Que isso, tropa. Eu acho que é uma das vezes que eu tive mais azar em toda a minha vida nesse evento, família. Tá amarrado, mano. Ó, vamos. 79. É pra acabar, tropa. Pra acabar, 19 diamantes. Vamos, meu parceiro. Eita miséria. Deixa eu ver aqui agora. Eita boba, bônica. Só dá pra aproveitar isso daqui, mano. Agora ferrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vai dar a boa. Vamos, meu parceiro. No último, galina. Acabou, meu jamante. Não tem onde ser sugar mais, galinosa. Ah, não. Tá de... Meu Deus. Brinquedo e timi, mano. Rapaz. É, tropa. Ferrou, mano. Ó, vem aqui agora. Vamos aproveitar, né? Que a gente, pelo menos, farmou bastante caixazinha. Bora torcer. O azar nos eventos. Sorte nas caixas. Cês já tão ligado como é que funciona aqui a parada, né, mano? Ó, fragmentozinho do Dimitri. Ué, mas aquele ali nem é o Dimitri, tropa. Rapaz, o galina tá... Meu Deus, tá indo de mal pior, mano. Ó, vamos. Fragmentozinho do cobra. Cristinaldo Ronaldo, mano. Bora fazer essa braba pra gente, galinosa. Meu Deus. Maximicha, cara. Eu só criei o Cristiano Ronaldo e me ganhei Maximicha. Vamos. Pelo amor de Deus. Dou pincelante. Ah, não, 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 mano. Ah, não. Isso é brincadeira, cara. Gatinho, mano. Tá de sacanagem, garena. Qual foi, meu parceiro? Ó, vamos. É o famoso... Hum... É o famoso signal, tropa. Tamo tomando só o vapo, filho. Esquece. É servidorzinho russo. Eu vou falar pra tu, tropa. Não recomendo que venha aqui roletar. Que vocês... Ah, não. Se vier roletar, tem que estar preparado. Porque é chuva de diamante, mano. Menos de 20k de Dima. Você não consegue pegar as paradas nos eventos. As boas premiações. Só vem por último. Tá maluco? Nem Lepunzer é sortodão. Não conseguiu ganhar nada, mano. Porra que regarionosa. Qual foi, meu parceiro? Ó, ganhamos um tiquetezinho ali, pelo menos, de Dima Royale, né? Dá pra gente fazer a braba da braba. A famosa broa da broa, né, manos? Ó, bora continuar. Ah, caixazinha McJohnson. Ó, bora abrir, meu parceiro. Não é possível nenhuma arma. Não. Meu Deus, tropa. Falimos, família. Ó, que isso, mano? Ah, não, tá de brincadeira, né, cara? Ó, fragmentos. Quatrocentos. Oitenta. Quatrocentos. Sessenta. Ó. Acertou, miserável. A gente tinha mais um pacote aqui, né, tropa? O problema é que eu abri ali enganado. No total, até que de pacotes a gente conseguiu fazer a braba. Tem alguns eventos legais aí rolando. Que são meio fáceis de conseguir as paradas. Mas, de resto, meu parceiro, não depende de sorte nesse servidor, não. Senão você tá lascado igual o mito, ó. Daqui, eu vou roletar isso daqui, tropa. Tô sentindo que a gente vai ganhar agora, no último giro. Quem confia, ó, pera. Vem aqui, dá o bugadão. Bugadão sagrado dos deuses. Vamos, Leponzera. É agora, meu parceiro. Roxo, roxo. Eu vou chorar, tropa. Brasileira de Hayato, mano. Ah, não tá tirando, ó. Deixa eu colocar aqui, pelo menos, roupinha brava da braba. Eu vou deixar aqui, ó, pacotinho do Zapudo. Zapudeira é insano. Daqui, meu parceiro, ó. Camisa social, eu acho brava. Essa é do fundador. Uh, tropa, é do fundador, mano. É da galáxia, não. Hypadão, curti, mano. Curti pra caramba, ó. Bora deixar aqui também. Calça diferenciada. Sapatinho Swift. É, mano, ficou braba a combinaçãozinha, hein, tropa. Fala tu que eu tô cansado, meu parceiro. Ó, daqui. Não, acho que eu vou deixar a máscara. É, bom. Ó, o Oclin ficou melhor, né, tropa. Ó, o Oclin ficou mais pique, jogador caro. Ó, deixa eu ver aqui, emote. Será que a gente... Nossa, não conseguimos nenhum emote com 8 mil diamantes, fi. Esquece da tropa. É, mano. Servidãozinho tá roubando do jeito que a Garina... Só a Garina faz, né, tropa. Ó, caixezinha de loot fortalecemos. Ó, doidão. Eita, miseira, doido. Esse daqui é o puro suco do milho verde. Fala tu, minha tropa. Qual das skins ali de McLaren vocês preferem? Essa roxinha aqui, braba demais. Ou vocês preferem essa azul? Já comenta aqui pra mim, porque o pai tá on e hotiano, ó. Tá aqui, meu parceiro. Bora passar agora pro arsenalzinho do hype. Ó, conseguimos por tempo. Rapaz, skip permanente que a gente consegue. É só a miseira da miseira, doido. Ave Maria, ó. Esquenzinha de XM8 por tempo. É, tropa. Rapaz, mano, o negócio aqui tá aí feio. Ó, daqui, rapaz. Rapaz, não vai ter nada pra subir num lobby, Garina. É sério, mano. Não é possível, não, doido. É, tropa. Tô achando que dessa vez aqui, a Garina fez a boa da broma, mano. Roubou o que sabe. Ô, aleluia. Uma pra Deus ver, cara. Tá maluco, ó. Panelosa do hype também. Ai, calica. Pelo menos o punho a gente pegou, né, tropa? Agora a gente pode encerrar o videozão com sucesso. Quem gostou do videozão do mito, não esquece do like. E enfim, tropa. Fico por aqui. Um abraço do Leponzeira. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí